Ando pra você ligado na tela do Fox Sports Pro Jadson, o Corinthians gosta de trocar passes Bola cruzada na área, passou pelo Wagner Caiu no shake, caiu no shake, pé direito Torrico soltou o Wagner em cima do Torrico Não valia, não valia Pra incendiar o torcedor do Corinthians que vem abaixo Com o Torrico dividido melhor pro goleiro Blanco na área, Romaioli devolveu pro Blanco Tem escanteio A bola parece ainda ter pegado no Cássio Além dela ter vindo prensada Escaparam Romaioli e Blanco Renato Augusto lá no alto tem o Emerson shake Prefere carregar um pouco mais o camisa 8 do Corinthians A marcação é do Ortigosa Agora sim vem pro shake, da ponta pelo meio Pra bater pro gol, pra bater pra fora Emerson pro Elias, já passou pelo Mercier Devolveu o legal pro Emerson de frente pra marcação Emerson, bom toque A bola escapou do Love, não chega no Jadson Sobrou o Renato pra bater Espalma Torrico Esse é o Corinthians Rápido, rápido A bola sobrou de frente pro gol Renato Augusto bateu com ela chapada Reveja desse ângulo, olha que legal Pra você curtir mais uma vez A batida do Renato Augusto buscando o canto do Torrico Levanta a cabeça Deu pro Renato Augusto Bufarini tem o Renato Augusto Ganhou o Renato, faz Renato Ele recua pro Torrico Primeiro o passe do Jadson Blanco pra bater o escanteio Bola pro Gil Subir, perdeu Gil de cabeça Tocou nela Vigalbi Ele quase coloca na rede O Cássio já estava batido No contrapé O banco do San Lorenzo Aqui levantou inteiro Bufarini Cruza na área Caruso Tocou por cima Já não valia O toque de cabeça Dos jogadores da defesa O Caruso subiu junto com o Iepis O Caruso foi quem tocou Por cima do gol É tiro de meta Vem aberta lá no alto Renato Augusto Coloca na área Tem desvio Tem linha de fundo Escanteio Na primeira trave Ela vem desviada Emerson domina no peito Ela sobra Felipe Bateu com o desvio Espalma Torrico Ó a sobra Jadson Bateu pro gol Bateu pra fora Foi na pressão Foi no abafa Chegou o Corinthians Bola que atravessou Bola quente Batida no escanteio Não deu pro Emerson Não deu pro Renato Augusto Torrico pegou mais uma O Jadson bateu pra fora Importante notar Como nasceu a jogada Que resultou no escanteio Romagnoli toma pouca distância Coloca na marca do pênalti Subiu Matos Ela vem direto pro Cássio Paulo Vinícius Que vem pro ataque Com o Renato Augusto Ele acelera da ponta Pro meio Dá pro Love Love pra fazer a parede Cortou pra trás Voltou Renato pro gol O Spalma Torrico Ela somou limpa Pro Renato Augusto O Anderson tem o Wendel passando A bola cai no lateral esquerdo Do Corinthians Ele tenta contra três jogadores Bola pro Wagner Devolveu legal O Wendel pro Wagner Passou por baixo Encaixa a primeira bola Atrapalhada com inteligência Do jeito que o Corinthians Acostumou o seu torcedor a verde O Wendel Toca pelo meio O Wagner Love Vem buscar Bom drible do Wagner Bola pro Sheik Dá pra bater Sheik Ele enfiou pro Jackson Muito forte Torrico pega O Sheik carregou Carregou E a marcação foi se afastando Dando espaço pro Emerson Ele preferiu tocar Abater pro gol O Torrico agradeceu Os dois caras na bola O Wendel passa Vem o Renato Pé direito Na área Danilo Subiu de cabeça Com o Torrico Tira a defesa Romagnoli Tenta puxar O contra-ataque Blanco vai acelerar Blanco faz a inversão Com o Vigialba Vigialba domina Sai Cássio Como se fosse O zagueiro da sobra Com o pé Tira O Ralf tinha condição legal Felipe e Danilo Estavam impedidos O Ralf não Recorde de público Na Arena Corinthians Recorde de público Na Arena Corinthians Perdemos por um instante Na Arena Corinthians Muita gente sofre Do lado de fora Caruso ajeita de cabeça Pro goleiro Torrico O 0x0 Então ficou do tamanho Do jogo O PVC Foi que ia ser 1x1 Ficou igual O jogo foi igual O jogo foi muito equilibrado Muito parevo Como disse o Romagnoli Então o empate Ficou de bom tamanho E classifica o Corinthians O Corinthians está classificado As oitavas de final da Copa Libertadores fiz Para a gente E a gente Feb A gente A gente A gente